Falo que eu tenho cara de tralha, se amarrou no meu pique Desce o uísque Red Bull, porque eu sou um puto chique Sempre ando bem cheiroso, com um malotão no bolso Pra chegar até aqui, me pisaram em Miguel Couto Eu dei a volta por cima e não quero saber de nada Tenho dinheiro pra gastar, só quero a verificada Sobe só balão no canto, como diz o Oruan Invejoso me invejando, mas nosso mic é meu fã lotando As casas de show parando, Rio de Janeiro A conta tá movimentada, já mandei fechar o que vir Levo a da casca e venta, já acionei os parceiros O 2K deu um papo, que tá tudo liberado Vai sobrar pra inocente, hoje nós arranca cabaço O 2K deu um papo, que tá tudo liberado Vai sobrar pra inocente, hoje nós arranca cabaço Falou que eu tenho cara de tralha, se amarrou no meu pique Desce o uísque Red Bull, porque eu sou um puto chique Sempre ando bem cheiroso, com um malotão no bolso Pra chegar até aqui me pisaram em Miguel Couto Eu dei a volta por cima e não quero saber de nada Tenho dinheiro pra gastar, só quero a verificada Sobe só balão no calco, como diz o Oruan Invejoso me invejando, mas não assumi que é meu fã lotando As casas de show parando, Rio de Janeiro A conta tá movimentada, já mandei fechar o que vira Devo a da casca e venta, já acionei os parceiros O 2K deu o papo, que tá tudo liberado Vai sobrar pra inocente, hoje nós arranca cabaço O 2K deu o papo, que tá tudo liberado Vai sobrar pra inocente, hoje nós arranca cabaço O 2K1 Buki, Buki, Buki